Sete lançou seu segundo CD Atitude Cruz no Teatro do Sexto Santos. Discípulo de Jim Henriquez, Mauro Héctor vem trazendo sua trajetória de forma independente. Senhoras e senhores, na 11ª edição do Filmas Ostras Jazz & Luz Festival, com vocês, Mauro Héctor! Muito obrigado, a gente vai começar. Amém. 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 Amém.